Fala pessoal, PG, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, hoje nós vamos testar essa isquinha aqui Flex Mino da Lizard Fish, réplica aí da Iozuri 3D Mino, isca top, essa aqui já está até bem judiadinha já peguei peixe demais com ela, eu já conheço a isca, eu sei que a isca funciona pra caramba nada demais, precinho muito bom, vocês vão gostar demais da isquinha, eu tenho certeza absoluta vou colocar ela na água, aqui nos manguezais pertinho aqui do Porto Santos pra ver a eficiência na prática dessa belezura aqui, Flex Mino, isca de meia água da Lizard Fish bora lá comigo pessoal, pra essa pescaria material equilibrado, eu sempre falo pra você, material equilibrado é tudo tá, então pra essa pescaria nós trouxemos esse conjuntinho aqui ó, ficou top demais da conta né carretilha, o avião, a máquina Shotokan da Dyson, essa carretilha aqui dispensa comentário, não preciso nem falar muito tenho vídeos e vídeos pescando com ela, a carretilha que arremessa demais da conta muito bacana, ergonômica, cabe na mão, fora que ela arremessa de verdade, tem um freio de 6 kg, é ótima essa carretilha linha, tô usando aqui ó, Hashi 017mm, Fluor Carbon da Lizard Fish e a varinha, novidade aqui no Espaço Pesca essa aqui é a Vara Lock, by Nelson Nakamura tá, essa varinha é muito top tá pessoal, porque é uma varinha fácil de transportar é uma varinha que você tem encaixe no cabo, que faz com que a envergadura da vara não perca nada, tá, sensibilidade, envergadura então é muito top isso, faz com que você faz o encaixe aqui no cabo, ó, fácil, 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 top, 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 não perde sensibilidade essa aqui é uma Lock 5.8 pés, 10 libras pessoal, lá na loja nós temos versão também até 7 libras aí pra vocês, pescaria de Finesse com isca bem pequena, trouxe essa aqui pra fazer a pescaria pra vocês, mais pra frente eu trago as outras também, com certeza vocês vão gostar demais, vale muito a pena, agora vamos lá pra água, vamos pra vocês verem como é que o conjuntinho se sai, vocês vão gostar demais da conta, bora lá então vamos lá hein pessoal, flex Mino neles, vamos lá, flex Mino neles, ela é cópia da Iozuri 3D Mino, né, da Iozuri e é uma isca que dispensa com metade, é uma isca que sempre funciona e funciona muito bem vamos ver se a gente consegue achar o peixe, se o peixe não estiver muito manhoso, se o peixe não estiver aí mas é uma isca que nada demais da conta, né essa cor é uma cor legal pra essa água aqui hoje e aqui é pra vocês verem um pouquinho legal no outro e ela tem um peso de arremesso muito bom, viu, essa isca e aí 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 hoje bom viu hoje bom eu te falar ele e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Hashi, da Lizard Fish também. Fluor Carbon e a estrelinha aqui, ó. Isca Flex Mino, da Lizard Fish. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha pra gente. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um abraço, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho